Vereador Reginaldo Trípoli, estamos enviando um ofício a Vossa Excelência solicitando, solicitando o veto do projeto 278 de 2015, devolvido pelo prefeito Bruno Covas à Câmara de Vereadores. Na realidade, nobre vereador, estamos solicitando duas situações. Primeiro que Vossa Excelência mude de postura, porque é uma vergonha. Vossa Excelência foi um dos 31, um dos 31 que aprovaram essa sacanagem, pilantragem, safadeza. E nesse contexto o resgate de sua indignação. E é lógico, o veto desse projeto. Bom que se diga, nobre vereador, que em São Carlos o Ministério Público entrou com a ação e lá em São Carlos é proibido o pagamento do auxílio, salário e esposa. Contamos com a sua mudança de postura e o veto desse projeto.